A noite fria na segunda-feira atrai pouco movimento a comerciantes no ramo de pizzaria, lanches e alimentos. Este estabelecimento na Avenida Laguna, Vila Operária, atende a clientela local para complementar o pagamento de funcionários e contas da empresa em dias como este. Mesmo assim, o assaltante entrou no local no horário registrado por câmeras de segurança, 8h30 da noite. Com blusa escura, boné para esconder o rosto das câmeras e arma na cinta, ele se aproxima do caixa. Momento que um cliente paga a conta e bate com a arma no homem, pedindo para que ele e a funcionária saiam do caixa e deitem no chão. O assaltante pega pouca quantia de dinheiro no caixa em notas, dispensa as moedas e vai em direção dos clientes na mesa. Momento que uma criança está deitada no chão e é chutada pelo marginal. O bandido vai na mesa e aponta a arma para o cliente, que não esborça nenhuma reação. O bandido, depois de pegar o dinheiro dos caixas, faz o arrastão dos fregueses, fugindo em seguida. A pizzaria Meses está instalada na Avenida Laguna e nunca foi assaltada. É a primeira vez que o crime acontece. O marginal esbanja a agressividade, covardia e poder de deixar as vítimas na vida ou morte com um revólver similar a um .38 cano longo na mão. Situação que revoltou o proprietário. É, além de tudo, além do assalto, como houve a gente ainda, por causa de uma criança, apesar de ser a mão amada, chutando uma criança do modo que ele estava fazendo, entendeu? Isso é um assalto, um assalto tudo, mas já é um assalto com brutalidade, pelo modo que ele agiu ali, todo mundo está vendo pelas imagens ali o que aconteceu. Então é dificultoso, pelo pai que estava próximo da criança, ver isso aí o cara a pôr uma arma é muito difícil. Os policiais militares conversaram com o dono do estabelecimento, abalado depois da humilhação, e também conversou com os clientes. As imagens foram repassadas para os militares e o boletim com todos os dados, características do bandido e quantia levada por eles, foi colocada no papel. O empresário espera por justiça. O fato que aconteceu aí, todo mundo está vendo, é difícil para a gente, porque a gente, numa arma dessa aí, disparando aí sobre um cliente ou sobre um familiar da gente, comove a gente, mas infelizmente estamos dispostos a sair. Vamos fazer o quê? Vamos esperar que haja justiça e seja feita, né? Não se sabe se o marginal estava em um carro ou se teria usado uma moto acompanhada de um comparsa para a realização do crime. Policiais civis do Departamento de Inteligência estão com as imagens do assalto em mãos e irão comparar com outros crimes do mesmo tipo para descobrir se o mesmo assaltante teria praticado crimes como este em outros estabelecimentos de Maringá. A gente teve aí a assessoria da Polícia Militar que teve ali, atendeu a gente muito bem, pegou os dados, vira a imagem. Creio que amanhã a Polícia Civil deve procurar eu para pegar essas imagens aí, para reforçar mais o policiamento, a procura dele. Eu creio que vai ser feita a justiça. E aí